O campeão me pediu pra mim comprar e eu fui à Piranha, cortei somente as agulhas e não pôde comprar as outras coisas, o soldado me olhando. Então cortei e contei a história a ele que não pôde comprar. Entreguei as agulhas e o dinheiro. Ele criou meu cinturão e me disse amanhã, muito cedo, que eu vou viajar e quero me ver. Quando eu ia chegando, eu fui derribar. Amém. 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 Então me acordaram, meu irmão me acordou. Quando eu saí fora, o Fico Feira até me empurrou, pois João Bezerra não deixou ele empurrar. Então o Pedro perguntou se os cangaceiros crianteiros ainda estavam aí no Riacho do Anguí. Eu disse ele que estava. Música Música Então eu segui com a rolanda. Eles estão aí, eles estão. Até cinco horas, até cinco horas, eles estão aí. Então vamos. Eu saí com o João Bezerra, meus irmãos. Música Música O senhor voltou, digamos, quando o dia clareou, no dia seguinte, o senhor voltou a Angico para verificar o que tinha sobrado e o que era que estava lá. O que é que o senhor encontrou lá? Música 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 De saudade A saudade passava para lá e para cá O senhor considerava Angico como Um lugar Difícil da polícia Exterminar os candaceiros Como aconteceu? Aqui tem esse olho de água aí Aqui é uma estrada Que vem de Curralinho Para o Furado, né? E Candé Essa estrada é velha, é antiga E as volantes sempre passam aqui Mas Lampião tinha que morrer naquele dia De uma topada Lampião naquele dia Se ele fosse comandante, se ele topava Eu caia, ela agarra a ponta ao pé e morria Eu vim trazer um recado Eu vim trazer um recado Eu vim trazendo um recado Da boca de lambrião Que o mundo fique avisado Eu vim trazendo um recado Se o recado eu levasse Se o segredo eu revelasse Eu vim trazendo um recado Eu vim trazendo um recado Eu não tinha salvação Eu não tinha salvação Nem perdão 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 Fiquei morrendo de medo Eu fiquei com muito medo E as pernas tremendo no chão Eu me encontrei com um virgulino Um capitão mergulhendo Com um lampião virgulhendo Nunca foi minha intenção Eu fui cantar todo o destino Me agarrei com Deus divino Pra mudar o meu destino Nessa zona de aflição Que aflição Nessa zona de aflição Que aflição Que aflição Comecei dizendo a ele Fui louco dizendo a ele Eu sou cantador do sertão Fui louco Fui louco